Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você estiver no PC, vá na home do canal e ative as engrenais e enviar as notificações. Se você estiver no celular, ative o sininho. Valeu e fiquem com o vídeo. Falou! Seu morreu o Kilo. Seu morreu o Uniforme. Ô, está o quê? Seu morreu o Delo. Está o quê? É o Zulu. É o Uniforme. Uniforme, com certeza. Ô, Davis, na base do que você faz uma acusação séria dessas, hein, Davis? Você tem noção da gravidade desta acusação? Hotel. O cara é só um uniforme. Num país livre, você tem noção do que você está fazendo? Ó, tem dois uniformes, hein? Você está acusando uma pessoa de ir e vir. Se inscreveu recursos humanos aqui. Caralho, tudo mais aqui os humanos. Direitos humanos, ó. Morreu tanto como o Bystander. Eu acho que o Hotel é uma vida. É quem é, ó? Eu sou o advogado agora. Eu quero matar. Vou matar. O quê? O rádio aí, mano? Eu sou o Quilo, mas não tinha ninguém aqui, velho. Só subiu o Quilo e o corpo está lá embaixo. Vamos matar o Quilo. É o Zulu, então, velho. Não, não. Eu fui de lotado, velho. Ah, é você. Mata o Quilo. Esse verídico. Parou, eu sou o Quilo também, velho. É o Quilo amarelo. É o Quilo amarelo. Ó, quem que vai lá acender a luz? Eu não vou, nem f***. Meu. Esse uniforme está estranho. Está só esperando a oportunidade aqui, ó. Esse Delta é novo, hein? Esse Delta é novo, hein? Ô, esse uniforme roxo, ele está esperando a oportunidade para me dar aquele abraço. Aquele abraço. Mano, se tem uma coisa que eu aprendi na... Nossa, velho. Fui coçar a barba e olha no que deu, tá vendo? Cai estirado no chão. Ih, é o Quilo, é o Quilo, é o Quilo. Ah, é o Heitor de novo, velho. Caralho. Que que sou eu, mano? Ah, mano. Toda vez, tá ligado, mano? É o Quilo. Socorro. Nossa, que facada linda, velho. Ah, mano. Parei, velho. É só o Heitor assassino, tá ligado? Seus filhos da p***. O cara é o host, aí ele faz algum esquema lá. Não é possível, velho. Eu falei que era esse porra, meu. Vocês não acreditam? Nossa, calma, gente. Só não te arma pra atirar. Não, não, não. Eu também, eu também. Você morreu, Alfa. Você morreu o meu item, né? Ih, você morreu até o amarelo. Ih, o hotel vai matar nós dois aqui, ó. Ih, não é. O Simp, o Simp nunca é. É o seu Heitor, tá ligado? Tore o que eu faço aqui, velho. É ele mesmo, tá ligado? É ele mesmo. Someday, this will all be a bad memory. Que lixo, velho. Caralho. Ai, caralho. Ai, mano. Tava valendo. Mano, ó, tipo assim, não era pra eu matar, mas eu não consegui existir. Só porque eu falei que não era você, né? Ó, o Golf. Ó, o Golf tá trancando aqui, é ele também. É o Vitor aqui, ó. É o hotel, velho. É o Vitor. Você morreu, eu morreu. É o Golf. Ah, não. Mesma cena. Ai, meu Deus. Não tem passagem secreto aqui? Não. Seria uma pena se eu fosse assassino de novo, né? O Golf tregando a porta aí, ó, galera. Nossa, mano. Eu vou ficar... Ó, um item. Já dá pra não fazer arma. Ah, se fuder. O Golf não, na moral, velho. Mata ele, X-Ray. Mata ele, X-Ray. Alfa, Alfa, Alfa. Vai, vai, vai. Nossa, agora fudeu, velho. Quem é que tá com a arma aí, velho? É o verdinho. O verdinho ali embaixo é o assassino. O verdinho ali embaixo é o assassino. O verdinho ali embaixo é o assassino. O verdinho aqui embaixo é você, tá ligado? Como que desliga o fogo aqui, velho? Ah, tá. É o Davis, é o Davis. É o Davis, é o Davis, é o Alfa. É, então. É o X-Ray, é o X-Ray aqui, olha. Cadê o X-Ray, porra? Bom, pelo menos o Heitor não vai tá aqui camperando, né? Oh, eu acredito no Davis, hein? Atira nele, mano. Aí, caralho. Pô, não tenho arma? Eu sei que você tá com a arma, então. Tá aqui, ó. Cadê? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ah! Nossa, o que foi isso? Eu sou assassino. Ué, ué. Cadê o X-Ray, sem falar, caralho? É, acho que não. Não, não. Morreu aí, tá ligado. Nossa, tô travado. Ah! Ô, Davis, seu lixo. Tá mentindo, caralho? Ó, calma, cara. Ó as palavras, mete suas palavras, parça. Não tô mentindo, não. Nossa, é o Davis, esse não tô mentindo, não. Foi muito fake, velho. Ai! Ai, que susto, o Alpha, meu Deus, velho. Não, se o Alpha... Ai, filha da puta, velho. Não hesitei. Ó, o X-Ray foi lá apagar a luz, hein? Ó, quem não tá aqui, ó. Ó, quem não tá aqui. Ó, o X-Ray, porra que você apagou a luz? Eu, Alpha, eu, Alpha, eu, Alpha. Vou matar o Alpha. Ó, eu? Sim, vou matar o Alpha. Ó, o Alpha tá aqui comigo, velho. Não sou eu, não sou eu. Pode matar o Alpha, velho. Mato o Alpha, então, mano. Ó, eu acho que isso é... Pode matar o Alpha, confia em mim. Mato o Alpha. Qual cor? Toma os três assassinos, genial, velho. Qual cor? Ué, o personagem meu tem dois Alpha. Qual cor? Finalmente, hein? Tem dois Alpha, igual ainda. É o Geão, o assassino, esse doente aí. Ah, é, tá caladinha. Tem dois Alpha, igual. Sai, Alpha! Sai, Alpha! É o Alpha, mano. Ó. Tem dois Alpha, igual, velho. É o Zulu, Zulu, Zulu. Zulu é novo, velho. É o Zulu mesmo. Caralho, velho. Ai, socorro, senhor. Senhor, nunca te pedi nada, por favor. Só essa vez, só essa vez. Ai, minha mão tá tremendo, velho. Ó, é o Zulu, viu? Confirmei. Quem que é? O Zulu? Não, não. Olê, olê. Ah, o cara achou de novo, velho. Quem que é? É o Jonas. Quem que eu assassino? É o Jean, pô. Caralho, vai, vai que eu tô triblando ele. Que policial lixo, visgo. Faltava um item pra mim, pô. Faltava um item pra mim, velho. Ô, Jean, fala alguma coisa, respira. E dá aquele F aí, pelo amor de Deus. Tá horrível esse cara, velho. O Jean tá parado, mata ele aí, ô. Trachou meu PC, tá ligado? Ah, cadê ele? Meu PC aí, meu jogo. Caralho, hein? O Sinks me deu uns 30 olé ali, tá ligado? Caralho, vim, já rapidinho, velho. Tinha dois alfas mesmo, uma hora. É, era aí. Ah, não, pera, é no final que eu falo, né? Ó, bicho, tá ligado? Nossa, mano. Ó. Se eu morrer, eu tô ligando o seu lado mesmo. Se eu morrer, é o Mico, cara. Se eu morrer, é o Mico. Se eu morrer, é o Mico. Sai, Mico. Sai, Mico. Ô, eu tô dando join, pô. Tá, mas a batida continua, né? Ó, o Alfa, o Foxtrot. Se eu morrer, é o Alfa. É o Foxtrot. É o Foxtrot. É o Foxtrot. É o Alfa, hein? É o Alfa, é o Alfa. É que é foda, mano. Deixa eu terminar essa aqui, rapidinho. É, o cara fica esperando ser Murder, e quando é, tem que resetar. Relaxa, é só uma partidinha, acaba rápido. É o Sim, então, é o Sim. Bora, bora, bora. Boa, eu, caralho, de novo? Torra. Ah, mano, me diz onde é que esse rádio, mano, é muito bodaurinha. Você morreu, o Mico? Vem cá, Victor, vem cá, deixa eu te matar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você morreu, é? Ó, é o Foxtrot. Caralho, essa foi muito ruim chamando. Certeza que é o Foxtrot. Nossa, mano. É muito ruim. Certeza que sou eu mesmo, pode crer. Mano, mano, se eu morrer foi o Echo. O Echo foi lá apagar a luz, hein, só digo isso. Eu vou acender aqui, mas tô com medo do cara tá camperando aqui. Nem precisa colocar a SunTrack, né? É o Foxtrot, é o Foxtrot. Mano, por que que você tá me acusando, velho? Tipo, what the fuck, tá ligado? Fui ali procurar item igual você, cara. É o Mico. Mico Leão? Por que é o Mico? Não sou eu não, pô. Tá louco? Ah, mano, é o Heitor, é o Heitor. Pode matar. Toda hora ele é, toda hora ele assassina. Ô assassino, fica pertinho da gente aqui pra matar o Victor depois. Tá, tô aqui. Dá um tiro, pô. Eu tô até com medo de tomar a bala perdida, velho. Ó, se eu morrer é o Mico, hein, o Carpe parado. Se eu morrer é o Mico, ó, não era o Mico. Ele veio e matou nós dois, seu bocabeta. É o Foxtrot, é o Foxtrot, certeza. Tô vendo ele com a faquinha, pode matar ele, velho. Oxe. Pode matar. Ó o Xamã, que mentiroso, tá ligado? Eu juro, eu juro. Eu vi ele com a faquinha, lambeu os dois ali, velho. Aham. Vai tomar no cu, seu burro. Nossa, velho, que burro, velho. Melhor assassino da história, velho. Nossa, mano. Aí, vai, toma lambida aí, trouxa. Nossa, que burro, velho. Nossa. Ih, era eu de novo, olha só. Nessa parte, a gente vê que a popularidade do Xamã tá muito embaixo, hein. O Xamã falou três vezes que era o Foxtrot. Ninguém acreditou no Xamã. É. É o Romeu, o Romeu roxo desligou a luz. O Romeu roxo é acusado de apagar a luz. O Romeu roxo apagou a luz. Ô, Romeu, na moral, resolve. O que era o bagulho de demorar pra ser assassino, eu sei que só é, realmente. Aí eu falei, é, eu sim. Fala de mentira, que você não sabia, porra, não. Eu falei muito do céu. Matou porque acreditou no... É, agora vem com esse papinho furado aí. O Romeu roxo de novo, é o Romeu roxo. Eu vou morrer pra ele agora. Você morreu, o Romeu roxo. Eu tô na frente dele, ó. Agora ele não vai matar, porque... Me mata, seu lixo. Me mata, o Romeu roxo, seu lixo. É o Romeu roxo, velho. Mano, sério. Quem tiver... Ó, quem tiver arma, velho. Só, só... Mano, não sou eu, velho. Que saco, velho. É, o Heitor tá caladinho, velho. Ó o Tango. Aê, nós, velho. Ô, meu. Ô, 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 Heitor, qual que é seu nick? Sou eu. Iiii. Ó lá, o Heitor não quer falar nada, velho. É, o Heitor tá caladinho, velho. Ô, ô, esconde, esconde, esconde. Ele falou que eu, o quê, mano? Não tem mais defesa, mano. Ó, alguém apagou. Aí, ó, o Romeu roxo de novo. É, o Romeu roxo. Ó lá, pode matar o Romeu roxo, velho. Tenho certeza que foi um peito ferrado, velho. Ô, ele tá ajudando o Heitor, tá? Ô, Heitor ajudando ele. É, igual enganou a cara do vídeo, ó. A gente não enganou aqui, ó. Acabei de colocar o som aqui de novo. Ai, caralho, mano. Quando eu peguei a arma, velho. Ele tava parado no mapa o tempo inteiro, velho. Ah, então é certeza que é o Heitor, velho. Ele tava matando a telepatia. Mano, o assassino já falou quem ele é, tá, velho. O assassino, velho. Eu não tava aqui. Isso é muito burro. A minha partida começou agora. Ah, mano. Esses caras que saem correndo com a faquinha atrás, treino. Não tem que fazer isso. Oxê. E essa agora? Mano, é burro, né? Faltava um item pra puxar a arma. Quem? Ah, mas não. Você não pode ter arma. Você é assassino de inocente. Você passou o chamã em quesito assassino de inocente. Mano, eu vou ficar vigiando, velho. O último é o cara que ficou desligando a arma e eu tô assim, velho. Ah, apagou a luz. Falei, ah, mano. Toma aí, ó. Mano, eu posso ser passada lambida em todo mundo ali, velho. Fica vendo. Fica vendo, velho. Ah, mano. Falei, caralho. Apagou a luz, vou matar, velho. Foda-se, tá ligado. Matou mesmo, matou mesmo, matou mesmo. Matou mesmo. O cara tá lá embaixo. Ih, eu li... Pensei que era o Lima, velho. Eu só entrei na sala, velho. Pelo menos o que eu quero do dia antes, tá ligado? Ih, o Lima tá muito estranho, velho. Você morreu, o Lima. Tá procurando um item aqui, velho. Nossa, tá mor... Ai! Caralho, que foguete, velho. Olha, é o Lima mesmo, viu? Caralho, mano. O maluco veio na velocidade da lousa aqui, velho. Flash jogando aí também. Caralho, mano. Foi muito rápido, velho. Não deu nem tempo de ver, tá? Certa na cabeça, dura. É o Jonas, velho. Tá achando o bico assim que é ele, ó. Se alguém entrar na sua sala, vai ser muito engraçado. Não, isso é engraçado, velho. Vamos esperar. É o dente e rola, tá ligado? Ah, não. O Jonas já tá morto. Ô Jonas, você tá no plano exterior? Tô defendendo o próprio hunt, né? Ah, então é você, então. Ó. Mano, só sei que o... Apareceu um item, desculpa. Ah, Heitor, eu tinha visto a maior conta que ele entrou em seu lixo. Eu não resisti, velho. Só melhor, tá ligado. O assassino deve ser urgente. Ô, Heitor, só tem nós dois e você tá ligado, né? Não, eu estou... Não, é o Romeu o assassino. Cuidado com o Romeu. Mano, esse assassino é muito ninja, velho. Muito rápido, cara. É o Davis. É o Davis, né? Ele tá em silêncio, né? Aham. Aham. Ó lá. Ó, perdeu a vergonha. Nossa. Nossa, nada a ver, tá ligado? Esquece tudo que eu falei, Taino. Esquece tudo que eu falei. Aí, o Davis. Ó. Nossa, nooo. É o Davis. Mata ele, na moral, velho. Mano, ele merece muito morrer, velho. Na moral. Nossa, ele é o de novo. Não dá pra cancelar a faca. Tem que soltar ela no chão. Tá assim, é só mudar pra mão. Nossa, galera. Ah. Ah, ele não dá. Pena que o assassino era um lixo, né? Ô, policial.